Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer uma multiplicação de uma pasta de brilho e eu vou usar essa pasta. Maravilha, a touca, né? A pasta aqui é 500 gramas e vou usar também um sabão IP glicerinado, 200 gramas esse sabão aqui, gente, também vou usar e vocês vão acompanhar o passo a pasta desse vídeo, tá bom, gente? Como é bom, maravilhoso. Vamos lá? Gente, esse sabão aqui eu vou ralar a parte média do ralo, tá? Que ele demora um pouco mais pra dissolver bem fininho, então eu vou ralar uma parte média pra ser mais rápido, tá bom? Vou colocar água quente aqui, tá bom? Vou ralar todinho e vou voltar com o vídeo. Gente, já ralei, ó, tá vendo? Agora eu vou colocar um pouco d'água, um pouquinho, pra ir dissolvendo. Deixa eu, deixa eu ajudar a minha veinha aqui, pessoal. Filma aqui, Fê. Deixa eu ajudar ela aqui, pessoal, que a gente vai começar a dissolver esse sabão e aí vocês não colocam a água toda de uma vez, senão fica muito ruim, tá, de fazer isso. A água tem que estar fervendo, tá, pessoal? Ele vai formar uma pasta já já aqui, tá, pessoal? Agora nós vamos pegar o restante da água, tá, pessoal? Fervendo, hein? Fervendo, fervendo, fervendo. Favendo o fogo agora. Pelando. Pelando, pelando, pelando. Agora a gente vai colocar essa pasta. Agora a gente vai pegar toda ela. Já colocar. E colocar junto aqui, tá com a água bem quente, né? Água, tem que fazer isso com a água ainda bem quente, pelando. Essa pasta já é boa, gente. Ela, você imagina, né? Já mais com... Com uma barra de sabão, né? É uma multiplicação, pessoal. Então a barra de sabão é necessária. É só mexer com cuidado, pessoal, agora pra não formar muita espuma. Aí depois ela senta, tá? É que atrapalha a gente visualizar o produto. Gente, a gente vai deixar ela dissolver um pouquinho aqui e a gente vai voltar mostrando pra vocês, tá? Isso. Ó, pessoal, vou colocar uma tampa aqui em cima. Somente pra não deixar ela totalmente saindo vapor, que é pra poder ela ajudar na... É, a dissolver o restante dos gruminhos, tá bom? Gente, voltando. Já desfez todos os gruminhos, ó. Tá vendo? Agora, gente, eu vou colocar uma colher de sal. Colocando e mexendo, tá, pessoal? Pra... Vai dissolver. Gente, olha que maravilha ficou essa pasta. Olha, vale a pena fazer essa pasta, pessoal. Olha. Quanto rende isso aqui. Vai ficar muito, muito linda. Ficou lindíssima essa pasta, gente. Linda, linda, linda. E fora, e quanto vai render isso aqui, viu? Quanto render isso aqui. Gente, vou fazer um... Eu vou fazer um teste aqui nessa... Nessa aqui, ó. Da espuma. E eu vou lavar alguma coisa com ela aqui, tá? Pra vocês verem como que essa pasta é boa, tá bom? É isso mesmo, pessoal. Vamos lá. Gente, vou fazer um teste, tá? Nessa forma aqui, ó. Pra ver como ela vai ficar. Essa pasta vai ficar maravilhosa. Ó, vou pegar a sobrinha da bacia. E sobrou lá, né? E sobrinha da bacia. Gente, não precisa nem com muita força, viu? Essa pasta aqui, a espuma dela é maravilhosa. Se vocês não acharem essa pasta no mercado que vocês moram, no lugar da cidade que vocês moram, vocês podem pegar aquela pasta aqui. Qual que é a pasta de brilho, pessoal? Que a gente compra, às vezes, em casa de produto de limpeza. Vocês podem fazer com ela também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, ela espuma muito. Fala com a jávó, hein, Bruno? Olha que lindeza de pasta, pessoal. Olha que coisa mais linda. Olha só, gente. Tá vendo? Ficou maravilhoso. Meu Deus, gente. Olha. Nesse momento que eu tô fazendo isso aqui, minha velhinha foi atender a lojinha lá, pessoal. Que chamaram lá pra ela ir. Aí eu tô apresentando pra vocês o resultado dessa... Dessa maravilha de pasta. Olha, pessoal. Vale muito a pena fazer, viu, pessoal? Vale muito a pena mesmo. É que no celular não consegue nem transmitir tudo que eu tô enxergando aqui, pessoal. É... Chega a ser ofuscante o brilho que dá. Muito, muito, muito. Eu vou tentar fazer umas faixinhas assim, ó. Pra vocês verem. Que perfeição essa pasta de brilho. Lindo, 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 lindo. Gente, vocês viram a maravilha com essa pasta, né? Vocês viram o brilho que dá. E quanto rende, gente. Só de vocês verem, você já vai falar. Ficar assim, ó. Admirado pelo brilho e pelo tanto que rendeu. Que maravilha. É uma excelente multiplicação, pessoal. Excelente mesmo, viu? Olha só. Uma pedra de sabão e uma pasta dessa de 500 gramas. Qualquer uma marca dessas pode fazer, tá, gente? Esse aqui é mais um vídeo pro canal. Se vocês gostaram, deixa o joinha, compartilha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo. 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 A CIDADE NO BRASIL